Eu disse pra minha mãe que eu não quero ir pra casa da minha tia no final de semana. Todos os meus amigos vão pra festa, todos confirmados no evento do Face. Ai, porque ela quer tanto que você vá na casa da sua tia? Você precisa dar um jeito de ir nessa festa, hein? Certeza que se não for, certeza vai assistir fora da galera, hein? Que saco, preciso dar um jeito. Vamos fazer um plano pra conseguir convencer minha mãe, que é muito importante pra minha vida participar desse evento. Mas cara, qual seu problema? Você não é mais criança pra defender seus pais. Você tá me tirando? Como assim? Preciso de autorização da minha mãe e do meu pai pra tudo que faço. Nossa, que chato deve ser sua vida. Eu sempre saio tarde de casa, volto mais tarde ainda, só preciso falar pra minha mãe que eu tô indo. Nossa, deve ser muito boa a sua vida. Eu não posso nem entrar no Face, não posso nem mexer direito no meu celular sem pedir permissão pra minha mãe. Ah, se minha vida fosse assim. Falaria direto pra minha mãe que eu já cresci. Agora é minha vez. Espero que ela entenda e que me deixe viver. Até parece que você fala assim com sua mãe. Quando eu tento brigar, meu pai já fala. Acho que você passou do limite. Vai já pro seu quarto ou não deixa você sair por um mês. Amiga, sai dessa. Acho melhor você fugir de casa, hein? Vem morar comigo. O meu quarto é grande, cabe mais uma cama. E minha mãe vai deixar assim, ó. Certeza. Sabe que você tem razão? Cansei. Mas seus pais deixaram eu morar com você mesmo? Então, hoje à noite, eu já vou direto pra sua casa. E assim que eles forem dormir, eu vou. Quero ser livre. Eu quero entrar no Face sem hora pra sair. Quero ter um grupo no ar, ir pra balada, poder namorar e me divertir muito. Tô com você e vamos juntas conquistar o mundo. Tô com você.